Olá, estudantes do sétimo ano. Neste vídeo vamos falar sobre anúncio publicitário. Nós vamos conhecer um pouco sobre as características, os elementos composicionais que devem estar presentes em um texto que nós denominamos de anúncio publicitário. Então, só para a gente se lembrar, anúncio publicitário se refere a um gênero textual, um gênero textual que tem algumas características. Vocês se lembram de verem anúncios publicitários? Geralmente percebam que nesses anúncios existem alguns desenhos, ilustrações ali que constituem o que nós chamamos de linguagem não verbal e também existem as palavras escritas. Geralmente essas palavras escritas apresentam algumas cores que trazem uma determinada simbologia para que o leitor, o observador consiga correlacionar com as imagens. Então, de acordo com a intencionalidade de quem elabora esses anúncios, é que vai ser escolhida aí a presença das cores, o tamanho das letras que vão constituir a linguagem verbal e as imagens, os desenhos, as ilustrações que vão constituir os elementos da linguagem não verbal. Então, aliando aí linguagem verbal e não verbal, temos um processo híbrido linguístico que constitui os anúncios publicitários. Então, os anúncios publicitários têm como objetivo comercializar um produto, um serviço ou uma ideia. Observem aqui na imagem que está nesse slide, vocês têm uma garrafa, uma latinha de refrigerante amassada, indicando aí uma ideia de lixo reciclável e nos elementos da linguagem verbal, as frases. Mude de atitude e ajude muita gente a ganhar a vida. Em verde, nós temos ali, separe o lixo e acerte na lata. Observem ali também um recurso multissemiótico que nos permite fazer múltiplas leituras a respeito da ideia de acertar na lata, acertar na mosca ao ter uma atitude que comprove a preocupação com o meio ambiente. As empresas tentam nos influenciar com uma infinidade de faixas, cartazes, anúncios, outdoors. Todos envoltos por um único objetivo, o de atrair a atenção do leitor mediante o ato comunicativo. Percebam aqui a presença de um outdoor, nele está escrito não deixe o fundo do mar virar lixeira. 5 de junho, dia do meio ambiente. Linguagem verbal. Bahia Marina, ali o símbolo. E aí nós temos no fundo desse mar, desenhado ali como plano de fundo nesse outdoor, vários dejetos que foram jogados. Então, veiculando aí uma ideia de proteção ambiental. A linguagem do anúncio publicitário, ela pode ser visual ou não verbal e é uma forma de comunicação produzida por meio de símbolos. A linguagem então é multissemiótica, híbrida, multimodal, porque se compõe de elementos não verbais e verbais. Então, para a gente refletir, produtos sustentáveis geram menos perdas. São recicláveis ou são mais duráveis. Usam menos substâncias prejudiciais ou tóxicas. O processo de produção consome menos energia. Os produtos que geram renda para cooperativas, artesãos ou comunidades de baixa renda também são considerados sustentáveis. Então, nesse vídeo nós falamos sobre anúncio publicitário. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho